A Comissão Nacional da Verdade realizou uma audiência pública hoje aqui em Brasília para tratar da Operação Condor, uma aliança entre regimes militares da América do Sul criada para reprimir os opositores das ditaduras. A reunião de hoje contou com a ajuda e o depoimento do ativista de direitos humanos, Jair Risky. O relato do Gaúcho de 74 anos foi sobre a atuação do Brasil na chamada Operação Condor, a aliança entre regimes militares da América do Sul foi criada para coordenar a repressão aos opositores das ditaduras de países como Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Jair Risky apresentou documentos que mostram a participação do Brasil na operação, registros de pedidos de prisão de militantes estrangeiros da oposição, que foram capturados no Brasil e levados de volta aos países de origem. O mesmo aconteceu com brasileiros que estavam refugiados em países da América do Sul. São documentos do exército brasileiro, narrando a captura e como foi capturado. Eles capturaram ilegalmente, julgaram ilegalmente, condenaram ilegalmente, executaram ilegalmente. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada pelo governo federal em maio e tem um prazo de dois anos para apurar violações aos direitos humanos que aconteceram no Brasil entre os anos de 1946 e 1988, o que inclui o período da ditadura militar. A comissão é formada por sete integrantes que são responsáveis por analisar documentos da época e ouvir depoimentos que ajudem a esclarecer os fatos da repressão militar. A entrega desses documentos e a análise mesmo desses documentos, e na medida em que a gente permite que familiares examinem também, eles suscitam informações que vão nos levar sim a ouvir algumas pessoas, não só vítimas, não só do lado das vítimas, mas também até perpetradores de violência que a gente não tinha ideia que estivesse envolvido nesses fatos. Segundo o relatório Direito à Memória e à Verdade, elaborado pelo governo federal, 150 pessoas que faziam oposição ao regime desapareceram após serem presos ou sequestrados.